O que que a mulherada quer? O que que a mulherada quer? O que que a mulherada quer? Negão, bata aí negão, pra galera saber o que que a mulherada quer, simbora É medo, ninguém, intenção e carinho, paixão, caríssima, alícia Vem que eu vou tentar, você vai gostar, vai dizer pra mim que delícia Fechou a porta, apagou a luz, só tem nós dois, você me chamou e eu fui Cama arrumada, perfume do bom, agora é só deitar e rola no entretor Só deitar e rola Só deitar e rola É, só deitar e rola Só deitar e rola Eu digo é, só deitar e rola Só deitar e rola Só deitar e rola É, só deitar e rola Só deitar e rola Uma rolada pra frente, uma rolada pra trás Eu na sacanagem, ela querendo mais Rolada pra baixo, rolada pra cima A galera entrando, clima e me diz O que a mulherada quer? Rolada Sei que muita gente gosta Presta e atenção porque essa é a proposta O que a mulherada quer Rolada Sei que muita gente gosta O safadão fica de frente e a mulher fica de costas Só deitar Só deitar e rola É, só deitar e rola Só deitar e rola Só deitar e rola Eu digo é, só deitar e rola Só deitar e rola Só deitar e rola É, só deitar e rola Só deitar e rola Camino, bebinho, tesão, carinho, paixão, carisma, alícia Vem pra cá, mamãe que eu vou te dar, você vai gostar Vai dizer, ai safadão, que delícia Fechou a porta, apagou a luz Só tem nós dois, você me chamou e eu fui Cama arrumada, perfume do tom Agora vem deitar e rolar, safadão Só deitar, rolar, rolar, rolar Uma rolada pra frente, uma rolada pra trás Na sacanagem ela querendo mais Rolada pra baixo, rolada pra cima Eu quero ouvir a galera dizer o que a mulherada quer Rolada Sei que muita gente gosta Segura baixinho Eu quero ouvir você dizer, eu quero ouvir O que a mulherada quer Sei que muita gente gosta Mais alto, vai Preste atenção porque essa é a proposta O que a mulherada quer Sei que muita gente gosta Preste atenção, quero ouvir, eu quero ouvir O que a mulherada quer Sei que muita gente gosta O safadão fica de frente, a mulher fica de costa É só deitar e rolar É só deitar e rolar É só deitar e rolar Eu digo, eu digo é só deitar É só deitar Ai mamãe! Ai, 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 ai mamãe! Simão!